Bom dia, eu quero aprender sax e estou sem dinheiro. Bem, você quer aprender saxofone ou qualquer outro instrumento de sopro, mas está com pouco dinheiro, né? Então, eu digo que você vai ter que ter pelo menos, acredito que 15 entre 15 e 20 reais para que você possa aprender sax. Como? Com esse instrumento aqui, com a flauta doce, certo? Esse instrumento aqui, ele vai dar noção de sopro, de afinação, de digitação, mas você pode perguntar, mas a digitação e a embocadura da flauta doce é a mesma do sax? Claro que não, claro que não é a mesma embocadura nem a mesma digitação, mas aqui você vai ter noção de sopro, noção de sopro e digitação, você vai ter noção de afinação. A flauta doce, principalmente para afinar o ouvido, eu já fiz um vídeo há bastante tempo aqui no canal, ela é excelente, um dos melhores instrumentos para que se afine o ouvido. Então, se você quer aprender algum instrumento de sopro, flauta transversal, clarinete, enfim, qualquer instrumento de sopro, até mesmo saxofone e não tem dinheiro, ou está com o mínimo de dinheiro possível, você investe 15 a 20 reais e aprende flauta, e aí você pede adeus, trabalha, junta o dinheirinho e compra futuramente sax. Mas esse instrumento, eu acredito que vai lhe ajudar muito, foi o primeiro instrumento, inclusive foi até dessa marca aqui, fazer até propaganda da Presley, eu acho que esse aqui custou 13 reais, foi na loja de real aqui de Maceió, esse aqui custou 13 reais. Se for de uma marca aí tipo Yamaha, da Presley, vai ser um pouco maior, da Maceió, vai ser de 30, 40, 50 reais, mas não vai passar disso, e vai dar para você ter noção, e até mesmo você decidir se você vai querer aprender instrumento de sopro ou não. Então, a flauta doce é uma boa dica para quem quer aprender saxofone e está com o mínimo de dinheiro possível, tá bom? Deus abençoe.